Música Boa noite pra você que está ligado na TV Circulando, está começando mais um cara a cara. Quero pedir licença pra você, agradecer a sua paciência e nos acompanhar toda semana aqui na TV Circulando. Mandar um grande abraço pro Rodrigo Brandão e pro Zezé Brandão que foram os últimos entrevistados do cara a cara. Batemos um papo super descontraído sobre o papel dos meios de comunicação na atualidade. Ou seja, foi muito legal falar com o clã Brandão da nossa cidade, eles que são aí os grandes responsáveis pelo monopólio da literatura araraquarense. Brincadeira, Rodrigo jornalista, Zezé Brandão jornalista, publicitário, lógico, Inácio de Loyola Brandão, um dos maiores escritores do Brasil. Faz parte do clã dessa família que tomou conta da imprensa araraquarense. Ó, vocês viram que o cara a cara melhorou pra caramba de uma semana pra outra, né? Nada como uma produção internacional, o cara a cara tá sob nova direção, agora com a nossa amiga Aurora, direto da Espanha, dando uma cara nova, uma qualidade melhor na imagem. Hoje tá voltando o Gustavo, né? Nosso cameraman que durante muito tempo deixou a TV, foi fazer um estágio lá no Ponto Grill e ele como garçom é um ótimo cameraman, viu? Hoje o cara a cara tá recebendo o professor Milton Lauerta, ele é graduado em Ciências Sociais pela USP, mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Ciência Política, foi professor da Pontífica Universidade Católica de São Paulo de 79 e 84 e desde 1984 é professor de Teoria Política na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista e também é conterrâneo da Aurora porque a tradição e a história da família dele é toda espanhola. Hable espanhol, professor? Perfeitamente. Mas que beleza. Isso é algo que está em DNA. Tá vendo aqui? Meu programa é internacional, não tem jeito, rapaz. Está cada dia chamando mais atenção. Tenho quatro telespectadores fiéis, minha mãe, minha esposa e meus dois filhos. Loirão, um beijo pra você. Professor Milton, boa noite, obrigado por aceitar meu convite. Boa noite, é um prazer estar aqui e espero que seja a primeira de várias. Professor, deixa eu começar o nosso bate-papo aqui, fazendo uma provocação. Como é ser professor de política num país onde a política está cada vez com menor credibilidade? Essa é uma pergunta dura, uma pergunta difícil, porque não é só no Brasil que a política perde credibilidade. Essa é uma questão que diz respeito ao próprio momento da sociedade capitalista no plano global, que é um momento em que nós podemos dizer que houve uma vitória quase que plena da economia sobre todas as dimensões, outras dimensões da vida. Ou seja, diferentemente do período que vivemos entre 1945 até o final dos anos 70, em que se construiu um arranjo que foi chamado de Estado de Bem-Estar Social, a partir do qual se estabeleceu uma espécie de pacto entre trabalhadores e empresários com a intermediação do governo e, portanto, com bastante presença da política como elemento de intermediação. A partir do início dos anos 80, nós entramos numa dinâmica que se expressa, inclusive, pela emergência de um outro padrão produtivo e tecnológico, que está radicalmente caracterizado pela vigência da informática e da internet, que generaliza a comunicação online, acelera o tempo histórico e acelera a própria sensibilidade dos indivíduos. E com isso, o que ocorre? Não há mais tempo mental para se pensar a política. Mesmo quando a política é boa, quando os políticos são de boa qualidade, porque muitas vezes se critica a política e o político é corrupto, aquela conversa que nós todos conhecemos e muitas vezes corretamente. Mas mesmo quando os políticos são de boa qualidade, há um desgaste da atividade política, porque o tempo da atividade política é um tempo lento. A política requer, desde a sua perspectiva clássica dos gregos, diálogo, palavra, entendimento, ajuste entre posições contrárias. E isso requer negociação. O tempo da economia é um tempo acelerado, ele quer medidas urgentes, quer que as coisas sejam imediatas. E com isso, as pessoas não têm mais disponibilidade para se dedicarem à política. Então, é um momento de uma grande complexidade para viver-se em sociedade, porque nós estamos perdendo os meios políticos de intermediação de interesse. Isso se manifesta, inclusive, na forma como as ruas emergiram, quebrando tudo, cada vez mais permeadas pela violência. E não é um fenômeno somente brasileiro, mas aqui tem os seus próprios ingredientes, que nós falaremos já. E, com isso tudo, o que acaba ocorrendo é que trabalhar com ciência política, ensinar política, se torna algo, ao mesmo tempo, frustrante e extremamente estimulante. Porque se trata de tentar passar para as novas gerações a importância de algo que é fundamental nesse mundo da aceleração, da hiperinformação, que é a importância da reflexividade, como um componente de apreensão do real, e a importância da política como um caminho para se buscar o que é melhor para a sociedade, para se buscar o bem comum. Não é algo simples, porque os jovens estão estimulados, como toda a sociedade está, a quererem soluções imediatas, atendimento a seus desejos imediatamente, e eles vão ter que aprender, e esse é o nosso trabalho, que o tempo da política é um tempo lento. Já vou entrar nesse assunto, porque eu estava aqui, eu tenho um roteiro aqui que foi feito para eu fazer perguntas para o professor Milton, elaborado pelo Jorge, que é meu assistente de produção. Está aqui, eu que nunca fui de colar, quem me conhece sabe que eu sempre fiz o programa no chute, agora eu sou obrigado a ficar colando o que o Jorge quer saber do professor dele, para depois tirar 10 na prova lá na Unesco. É brincadeira, né? Jorginho, está de sacanagem, né? Professor, as manifestações que ocorreram no Brasil nos últimos meses, foi de fato algo que chamou a atenção por vários aspectos, né? A gente pode tentar buscar vários ângulos para avaliar e tentar entender um pouco o fenômeno das ruas do mês de junho, período de grandes manifestações, a primavera brasileira. Na opinião do senhor, essas manifestações, elas serviram para chamar atenção da sociedade brasileira, ou elas foram mais um ato isolado, com um objetivo distinto, que acabou assim que as pessoas cansaram de ir para a rua. Tendo em vista que, do ponto de vista prático, os resultados são insignificantes. Eu penso que, o que eu dizia antes, há uma crise da política, e as ruas revelaram a total falta de sintonia entre os políticos profissionais, que meio que se autonomizaram da sociedade, não são mais vistos como efetivamente seus representantes. E a movimentação social em busca de direitos, mas também em busca da realização de seus interesses e, o que é mais complexo, dos seus desejos. Os jovens acham que as coisas podem ser feitas imediatamente, que a história pode ser transformada desde que se tenha vontade. Então, esse é o pano de fundo. Nós temos algo que não é somente brasileiro, que é novíssimo. E, se não houver uma compreensão, tanto da classe política, quanto dos intelectuais, quanto da mídia, quanto a novidade do que está acontecendo, se nós quisermos retornar ao curso normal das coisas, como se essa fosse apenas uma manifestação passageira, eu penso que nós estaremos cometendo um grande erro. E eu falo sobre isso lembrando de uma frase do Mário de Andrade, o grande modernista, sobre o Tristão de Ataíde, que era uma espécie de pseudônimo do Alceu Amoroso Lima, que era um grande intelectual católico, que, inclusive, teve um papel importante na luta democrática, na democratização, já bastante idoso. Mas o Alceu, o Mário vai falar sobre ele no início dos anos 30, porque o Alceu era um intelectual que tinha simpatias pelo modernismo, aberto para as questões do modernismo, e, no final dos anos 20, ele se assume como um intelectual católico, que ele não era até então. Ele se aproxima de um centro dos católicos, inclusive conservadores, que é chamado Centro Dom Vital, e o Alceu se torna um condutor de almas, como vai dizer o Mário de Andrade. Ele deixa de ser um crítico, alguém aberto para as mudanças, e o que o Alceu, a partir desse momento, ele assume o pseudônimo de Tristão de Ataíde, que aparece nos escritos dele como Tristão de Ataíde. Então, o Mário de Andrade vai dizer sobre o Alceu o seguinte, que o Alceu, diante do mundo moderno, ele se comportava, nas transformações do mundo moderno, como um cego que quer segurar, quer conter uma enchente com as mãos. Eu penso que o momento que nós vivemos é parecido com o cego do Mário de Andrade. Nós estamos diante de uma enchente. Não é possível conter uma enchente com as mãos. Você pode considerar que o rio, em algum momento, voltará para o seu leito natural. Eu diria que não voltará mais. E esse é o grande desafio que nós estamos pela frente, porque há uma crise da política, uma crise da representação, uma sociedade extremamente pautada por uma lógica de urgência, e não vai dar certo querer resolver isso, pondo a cabeça, como faz a Vestru, dentro de um buraco, na iminência do ataque do leão. Nós vamos ter que, efetivamente, nos transformar e cortar fundo. Ou as instituições se reaproximam da vida social, e, nesse sentido, a política profissional vai ter que realmente se renovar radicalmente, ou nós vamos viver uma sucessão de atos absolutamente desconexos, cada vez mais desconexos, que poderão gerar uma situação ruim para uma sociedade como a nossa. Ou seja, com retrocesso, que pode se manifestar de várias maneras. Não vejo no horizonte a possibilidade de uma ditadura militar, nada disso, mas um processo de apodrecimento social. Isso é muito ruim, de deslegitimação da atividade política, e, principalmente, de crescimento insano da violência. Mas como é que você faz isso, partindo da perspectiva de que a gente vive num Estado onde o modelo político é extremamente conservador do aspecto da sua organização, ou seja, ele não estimula a renovação. Para você ter uma ideia, o Brasil adota um modelo político onde o processo de eleição do Legislativo é infinito. Ou seja, nós, inclusive, temos esses famosos políticos profissionais aí deportados, parlamentares, com mais de 40 anos exercendo a função parlamentar. O modelo federativo, ele privilegia regiões do Estado de forma desproporcional, ou seja, a gente não garante a representatividade política de forma correta do ponto de vista do tamanho e da importância das regiões da federação. E, ao mesmo tempo, temos um modelo eleitoral que favorece, acima de tudo, os grandes esquemas do poder econômico, uma representação política construída acima de interesses. E, mesmo depois das manifestações de junho, não houve nenhuma mudança significativa, por exemplo, no modelo político na famosa reforma eleitoral. Isso nos leva a dizer que a gente corre o risco de, no futuro, esse modelo ser destruído através de uma revolta? Eu não tenho dúvida que nós estamos, insisto, diante de uma enchente. E podemos nos comportar como o cego do marido. Tem muita gente com o rodo na mão que não entenderam o mundo. Tem muita gente querendo segurar a enchente com as mãos. E isso é que é o grave, porque você tem razão quando coloca o tema da renovação. Mas nós temos que compreender o que é a renovação. O fato de um político ter, por exemplo, 40 anos como deputado, se exercer mandato por 40 anos, não significa que ele é um político arcaico. Pegarei um exemplo apenas. O Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães fez uma trajetória que começou nos anos 40 e que foi se encerrar com a sua morte nos anos 90. Ou seja, 50 anos. Pegue a biografia dele e veja se você encontrará uma mácula, qualquer que seja. Mais do que isso, analise a trajetória dele e perceberá a importância em momentos cruciais. Porque, conforme eu dizia, a política é a arte do diálogo, é a arte da negociação. E, mais do que tudo, a arte de encontrar caminhos em momentos de crise. E aí nós precisamos da experiência. Então, a questão da renovação política, ela não é só uma renovação geracional, que também deve existir. É importante que isso, que haja uma renovação permanente, que outras pessoas cheguem. Mas ela tem que ser, acima de tudo, uma renovação de ideias. E uma renovação de métodos. E aí eu vejo um grande problema. Porque o sistema político, ele tem funcionado de uma forma como se ele estivesse se blindando diante da sociedade. O tempo todo é um processo de construção de armadura para impedir que ele se altere. Isso é muito dramático. Porque o que está em curso? A movimentação da sociedade e as instituições estão, cada uma, indo para um lado. Se prosseguir desse jeito, nós vamos ter algo muito grave no país. Já estamos tendo. Deveríamos estar mais atentos ao que está acontecendo. Inclusive, porque o que ocorre? Há uma deslegitimação da autoridade pública, de modo geral. Se misturam situações totalmente diferentes. Quer dizer, jovens de classe média estão fascinados com a violência e, em larga medida, se fascinando também com o crime. Cada vez mais, o crime se torna algo atraente para as novas gerações. No mesmo processo que se desmoraliza a política, cresce o fascínio pelo crime. Pela vida bandida, pela vida heroica, pela possibilidade de, nem que seja para viver menos, ter uma vida cheia de emoções. Isso é forte na nossa sociedade e tem a ver com aquilo que eu dizia antes, com o primado da lógica da economia. O que importa não é como você obter as coisas. O que importa é ter as coisas. O que importa não é construir um caminho, uma trajetória pessoal, pautada pela dignidade, pela construção. O que importa é ter tudo muito rápido na mente. O que facilita este fascínio da juventude pelo crime. Mas o que eu digo? Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas estão se aproximando. O descontentamento da juventude, principalmente com relação a este sistema político autarquizado, autonomizado da sociedade, está criando um caldo de cultura favorável para que mais jovens se fascinem pelo banditismo. E o que nós vamos ter pela frente é algo dramático. Não é um problema estritamente brasileiro. Se nós olharmos para a América Latina inteira, vamos perceber isso. São fenômenos hoje na América Latina. Mas não só. E o papel das redes sociais nesse processo? O senhor, logo no início, tocou aí a questão da nova industrialização, ou seja, nós partimos um novo padrão a partir da internet. De que forma que os meios de comunicação e a internet influenciam diretamente nesse processo? E mais do que isso, nesse processo todo aí, a presença para a disputa eleitoral que vai se dar no Brasil no próximo ano com as eleições presidenciais. A Marina pode se tornar a nova esperança da política ou não passa de mais um político tradicional tentando pegar onda em algum lugar? Vamos falar sobre isso? Vamos. Mas não vamos falar isso agora não. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta aqui com o professor Milton La Huerta. Vocês viram que não é fácil falar espanhol não, né? É La Huerta, não é La Huerta, como muita gente chama o professor, viu? E vamos falar sobre as redes sociais, voltar para falar um pouco mais sobre as movimentações no Brasil que tomaram conta das ruas, o cenário político para as eleições de 2014. Quero tratar um pouquinho também do papel do Legislativo na transformação. Enfim, o papo hoje aqui estende. Como é que fala voltamos em espanhol, professor? Volveremos em breve. Volveremos em breve. Hasta la vista, baby. Eu volto em dois minutos. E aí, vai ficar com um meidinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Dois sangue e passe a bola com um amigo seu. Apoio a CESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Você quer levar sua vida de forma mais saudável? Então acompanhe as dicas de alimentação do programa Falando de Saúde. Toda semana um tema diferente para melhorar o seu dia a dia. Não perca. Falando de Saúde é aqui na TV Circulando. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio a SESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o Caracara aqui na TV Circulando. Lembrando você que o Caracara vai ao ar toda terça-feira, às 22 horas. Você não conseguiu assistir o Caracara na terça-feira. Tinha compromisso às 10. Foi levar a patroa para fazer um passeio no shopping. As crianças para tomar um sorvete. Não tem problema. O Caracara reprisa toda semana. Você pode assistir o nosso programa durante todo o dia. Para isso, basta você acessar o site da TV Circulando que está aqui na telinha. Olha que legal. Nos dois primeiros programas eu fazia assim e não aparecia nada. Agora que o meu programa mudou, que o Gustavo voltou, as coisas aqui entraram no lugar. Então está aqui. Eu estou até olhando. Olha que barato. A televisão é um barato. Eu não estou vendo nada. Mas você está. Está aqui o site da TV Circulando. Entra no site da nossa TV. Você, além de ficar conhecendo toda a programação da TV Circulando, você também fica sabendo os horários de reprise do nosso programa. Quero mandar um grande abraço para o Silvinho, para o Natão, lá do restaurante Vera Armazém. Um dos melhores restaurantes de Araraquara. Serve uma comida espetacular para você levar a família para jantar. Ouvir uma boa música, tomar um choppinho gelado. É no restaurante Vera Armazém, que agora tem uma surpresa também. Aos domingos virou uma opção para o seu almoço. Então, está cansado, não quer cozinhar em casa, a patroa está desanimada, cata os filhos, vai no Domingão, lá no Vera Armazém, comer uma comida de primeira. Aproveita, fala para o Silvinho que você ouviu a propaganda aqui no meu programa. Está bom? Pensando que eu também faço o meu merchan aqui. Professor Milton Lauerta. Eu vou lhe fazer 20 perguntas em uma só e aí se viramos 30. Tivemos as manifestações que o senhor já falou. Hoje o Brasil e o mundo vivem o fenômeno das redes sociais, ou seja, literalmente escancarou a vida pessoal das pessoas e se transformou no maior espaço de diálogo. Ou seja, as pessoas hoje se falam mais virtualmente do que pessoalmente. E junto com isso também se construiu um cenário de que esse processo de manifestações no Brasil poderia ameaçar literalmente a reeleição da presidenta Dilma. Quadro esse, inclusive, que não se vislumbra muito. E aparecia aí a Marina Silva com uma possível surpresa nas eleições com a construção da rede que então nascia como o partido político perfeito. Ou seja, vinha substituir o PT de que quando surgiu era a esperança do novo modelo político no Brasil. Isso é mais um fato que se passa no Brasil ou esses elementos podem ainda nos trazer surpresas? É, vamos por partes, né? Pegar primeiro a questão das redes sociais. Sem dúvida, a tecnologia da internet, ela mudou radicalmente as formas de sociabilidade humana. E como eu dizia antes, é algo irreversível. Isso não tem mais como voltar atrás. Seria como a gente pensar que no século XIX, quando as máquinas surgiram e passaram a desempregar, o uso das máquinas acabou gerando uma situação de desemprego de trabalhadores que faziam o trabalho manufatureiro, né? Porque onde trabalhavam 20, uma máquina fazia o trabalho daqueles 20. Claro que com o operário operando-a. Mas o que que passaram a fazer? Surgiu um movimento que se chama o movimento ludita, que exatamente os operários quebravam as máquinas, que identificavam nas máquinas a razão da sua desgraça. Não tem muito sentido nós nos tornarmos luditas pós-modernos e acharmos que vamos quebrar a internet, os computadores, que isso aí está aí, né? Então, é um cenário novíssimo que aproximou as pessoas de várias partes do globo, criou, como você chamou a atenção, uma relações virtuais e que, sem dúvida, tem uma dimensão extremamente democrática, porque se possibilita, assim, o acesso generalizado à informação. Quer dizer, quando nós pensamos o Google, por exemplo, como um instrumento de busca, sem falar só das redes sociais, é algo fantástico, né? Porque se tem uma facilidade, que pensando a época que eu fiz faculdade, que você fez faculdade, não havia. É algo que mudou totalmente o eixo. Agora, sem dúvida, há elementos também problemáticos nisso tudo. Porque já há algum tempo, o grande filósofo, cientista social francês, o Edgar Morin, ele vem trabalhando com o tema da complexidade e dizendo que o mundo se tornou cada vez mais complexo. Nós precisamos romper com a cisão cartesiana entre natureza e cultura. E precisamos religar os saberes. Os saberes se tornaram muito especializados, dão conta de partes da realidade específica, de uma maneira como nunca se conseguiu, porém, eles não se comunicam mais. E isso é muito problemático. Porque o que diz o Mohan, tendo em conta o mundo moderno? Ou nós religamos os saberes e, portanto, passamos de separar, a não separar mais natureza e cultura e pensar as coisas articuladamente, ou nós vamos chegar a uma crise hedionda no globo terrestre e não vamos ter mais humanidade. Uma posição, de certo modo, dura, porém cada vez mais confirmada pela realidade e pela velocidade das mudanças. Mas o que ele dizia sobre isso? Sobre essa quantidade, ele diz sobre isso, de informações. Quer dizer, nós nunca tivemos tantas informações. Ora, qual é a grande questão? Como transformar essas informações em conhecimento? Uma coisa são as informações circulando. As cabeças, como diz o Mohan, estão cheias. Nós precisamos fazer as cabeças. O que significa organizar as informações? Talvez o grande problema dessa hipercomunicação que nós temos hoje, que é potencializada pela internet e pelas redes, exatamente porque as pessoas têm muita informação. Porém, elas não conseguem hierarquizar as informações, não conseguem organizar sua compreensão sobre o mundo e não conseguem, inclusive, ter ações políticas, principalmente no que se refere à política, que sejam consequentes e duradouras. Porque se nós pararmos para pensar, a política, conforme eu disse antes, ela exige um tempo de conversa, de formação, de educação. Ela exige um tempo lento. O tempo da internet é rápido. E se acha que, bom, se temos facilidade em mobilizar, vamos para a rua, vamos fazer tal coisa, então significa que estamos mudando as coisas. Não, radicalmente não estamos mudando nada. O poder econômico continua controlando as mídias, continua tendo um peso monumental na atividade política. Nós não estamos criando uma alternativa. Então, a grande questão é a seguinte, há um elemento positivo nas redes, sem dúvida, as pessoas que não se viam há anos passam a se comunicar, mas nós precisamos recuperar, de alguma maneira, a interação vis-à-vis, face-to-face. Isso para a vida pessoal, porque senão nós vamos nos tornar um bando de incomunicados, hipercomunicados no virtual e sem comunicação na vida real. Eu tenho um milhão de amigos no Facebook e quando eu estou numa situação de adversidade, não tem ninguém para vir em casa me fazer uma visita, se eu estiver... Não tem ninguém para tomar uma cervejinha no domingo. Ou para vir lá, o cara está mal, está em depressão, vamos lá conversar com ele, dar um apoio, sei lá, convidar para almoçar. Então, cada vez mais as pessoas se veem menos. Isso na vida privada, mas isso também na vida pública, o que é terrível. Nós não temos mais aquele espaço de encontro que as gerações anteriores tiveram, inclusive em virtude até da luta contra a ditadura, que era um espaço de vida, um espaço de formação e um espaço de organização política. Isso, sem dúvida, faz falta para as novas gerações. Quer dizer, para se fazer, por exemplo, movimento de rua. Nos anos 70, quando começamos a fazer passeatas, retomar as passeatas que haviam sido interrompidas depois de 68, foi um processo de preparação muito lento, de vários anos se construindo movimentos, se construindo organizações, se preparando para a ida para as ruas. E nós íamos com organização, ou seja, com a perspectiva de que, a primeira coisa, não devemos confrontar a sociedade. Nosso papel aqui é colocar uma agenda democratizadora de conquista do Estado de Direito. E para isso não podemos entrar em provocação, seja de quem for, seja da polícia, seja do marginal, seja do sabotador. Hoje não tem isso. As pessoas se mobilizam rapidamente e vão às ruas. Quem que está comandando o movimento? Ninguém sabe. Bom, isso é bom. Do lado é bom, porque, conforme eu disse, há uma democratização da informação, da possibilidade dos indivíduos se posicionarem, mas isso não está gerando educação política. E aí temos um quadro de complexidade. Do outro lado, ele acaba permitindo de quem é organizado atua e utiliza aquele movimento para ir para os seus interesses. Sem dúvida, sem dúvida. Como nós podemos dizer, esses últimos episódios que aconteceram agora, em virtude da morte de um jovem na periferia, na zona norte de São Paulo, quem que acabou capitaneando tudo aquilo? O crime organizado, evidente. Então, essa é uma questão complexa. Porque aí, assim, não, mas veja, a polícia está errado. Claro que a polícia está errado. Independentemente se foi por acidente ou não. O policial matou o rapaz. O rapaz não estava literalmente fazendo nada. Então, não há, não tem o que discutir. Bom, e daí? Agora, por isso se justifica toda a barbárie que se estabeleceu. Mas veja como é confuso. Como as coisas na internet e nas redes circulam de uma maneira muito sem reflexão. O que que parece? Que tudo isso é decorrente da arbitrariedade policial, pura e simplesmente. Não é assim. Acho que nós temos situações bem mais complexas. E nós precisamos encontrar os espaços de formação. A política, conforme eu dizia na primeira parte, tem um papel a cumprir aí. A classe política, os políticos profissionais, tem um papel a cumprir aí. E esse papel passa, fundamentalmente, pelo resgate da dimensão educativa da própria atividade política, que está perdida hoje em dia. Se nós olharmos, os partidos, como você falava há pouco do momento de nascimento do PT, quando o PT galvanizou a esperança da sociedade como uma alternativa, não só de governo, de poder, mas uma alternativa civilizatória. O próprio PT, que era um partido ativo nesse sentido, já não faz mais os cursos de formação, a educação da cidadania. Isso se perdeu. As velhas escolas de política que havia na nossa sociedade, pegar a mais clássica, o Partido Comunista Brasileiro, que sempre se preocupou com isso, de articular o pensamento com a ação, tudo isso foi esboroando. E hoje o que faz a política? A política ficou restrita, a atividade política, ao político profissional, cujo objetivo é o quê? A reeleição. Não tem conversa. E não é porque ele é bom ou ele é mal. Essa é a lógica de um mundo que está ganho pela dimensão econômica. Mas aí o maior problema disso não é o modelo, doutor, porque veja só, o modelo político brasileiro, ele hoje, ele é maluco, porque ele estabelece a eleição de dois em dois anos. E a eleição é evidente de que se não se organiza da noite para o dia. Se planeja, se pensa, se constrói. Quando você tem um modelo político que estabelece que o país de dois em dois anos tem que ir para as urnas e a campanha eleitoral, ela sempre começa, pelo menos internamente, um ano antes, os partidos hoje vivem para as eleições. Então, o caminho para ir não seria mudar o calendário eleitoral brasileiro? Para, por exemplo, poder estimular esses tipos de ferramentas? Sem dúvida. Nós temos todas as dimensões legais. Agora, é sempre bom ter em mente, João, que as reformas institucionais, elas não são mágicas. Muitas vezes nós consideramos que fizermos uma... E o tema da reforma política revela isso. Qualquer crise que aponta-se, surge na sociedade, vamos fazer a reforma política. Enfim, vamos fazer a reforma política. Isso é complexo. Fazer uma reforma política é transformar hábitos, instituições. Isso pode gerar resultados positivos e resultados mais complicados ainda. Você tem razão quando você chama atenção para a irracionalidade que, em vários aspectos, acomete o sistema político. Mas nós não temos tido um debate sério, sistemático, que articule mídia, que articule a universidade, que articule a classe política, para pensarmos nos caminhos de uma eventual reforma institucional. Por que eu digo isso? Em vários debates que eu fiz ao longo dos últimos 20, 25 anos, o tema da reforma política vem à tona. E, geralmente, quando ele vem à tona, uma questão que aparece é a questão do sistema eleitoral. Temos vários problemas no modo como se afere a representatividade dos políticos diante da sociedade. Sem dúvida, você chamava atenção para a distorção de estados que têm uma população minoritária terem o mesmo número, oito parlamentares na Câmara dos Deputados, enquanto que um estado com a população de São Paulo, que deveria ter no mínimo 120, tem 70. Isso é uma distorção da representação, não há dúvida alguma, porque somos um país federativo e, portanto, a representação igualitária deveria se dar no Senado. Na Câmara seria a representação do povo e, portanto, cada cabeça vale igual, independentemente se o indivíduo vive em São Paulo ou no Ape. Então, aí há uma distorção. Mas, para além disso, a gente vive uma situação que sempre vem à tona o tema do sistema eleitoral. Nós temos um sistema eleitoral proporcional com lista aberta. O que se diz? Ah, precisa fazer o sistema distrital. Hoje não se diz mais, mas já se disse muito. Depois, qual é a lógica? O sistema distrital, mas o sistema distrital sozinho não vai dar certo. Tem que ser o sistema distrital misto. Então, ficaria metade dos representantes parlamentares eleitos pelo sistema que temos hoje, porém, a proposta é que a lista não seja mais aberta, seja fechada, e eu vou já falar um pouquinho sobre isso, e a metade pelo distrital. Só que as pessoas não têm ideia do que significa isso. Mas nem sonha. Nem sonha. Os jornalistas não têm ideia do que significa isso. Mas tem um monte de político que não sabe o que significa isso. Que não têm ideia do que significa isso. Então, o que eu quero dizer? Pensar uma reforma política pode ser um caminho para melhorar as instituições, para reaproximá-las da população, sem dúvida. Mas, para isso, precisa que haja um entendimento, onde a mídia vai cumprir um papel fundamental, inclusive porque as televisões são todas concessões de um serviço público, e, portanto, se pode exigir que elas atuem para educar a cidadania, e onde esse debate, de fato, se torne um debate esclarecedor, que ele não é hoje. E daí a temeridade de uma proposta, como foi feita há poucos meses atrás, pela presidente Dilma Rousseff, quando exatamente ela vai propor a reforma política através de um plebiscito. Isso é um despropósito, porque o plebiscito não é um instrumento para este tipo de encaminhamento. O plebiscito, ele pode ser utilizado, e muitas vezes foi, para opções binárias. Quer dizer, somos a favor ou contra... Parlamentarismo ou presidencialismo? Somos a favor ou contra o desarmamento? Para isso, sim. Agora, para a reforma política, não pode. Há uma dimensão técnica, e que ela requer muito debate para saber exatamente das consequências. Se, no afão de transformar para melhor, nós não vamos criar uma situação que piore o quadro de afastamento da sociedade, da própria representação política. Então, esse é um tema que está na pauta, não é um tema simples, mas que nós teremos que enfrentar. A classe política deveria estar enfrentando. Não enfrentou. Se você observar o que aconteceu agora, fizeram uma mini-reforma eleitoral, que é algo patético, para dizer o mínimo. Aquilo não tem sentido. Está muito aquém da efervescência, do clamor e da indignação, que vieram à tona nos movimentos de rua, independente desse movimento ter variadas motivações. Mas há, no fundo desses movimentos, a percepção de que algo tem que ser transformado. E a classe política não está à altura dessas exigências. Isso é lamentável. Nós podemos ter, de fato, um processo de degradação da sociedade brasileira, que nos levará para uma situação, talvez, dramática. Ou seja, em resumo, o que o professor Milton está dizendo para nós é que você, que está aí do outro lado da telinha, nesse momento, com o seu iPhone 5, mandando uma mensagem para o teu amigo, que está lá na Áustria, que informação demais significa conhecimento de menos. Está bom? E em relação à política brasileira, nós estamos tudo no Iraque. O negócio está feio. Professor, corrupção. E a Marina? Não, a Marina você vai falar depois também, porque a Marina... Não, não, não. Marina, brincadeira você também, viu? Eu vou falar já já do você, viu, moça? Então, vamos lá. Eu pensei no quê? Você não me engana, não. A corrupção. Esse é um mal, que ele é culpa, literalmente, da política, ou ele é culpa, literalmente, da cultura, do povo brasileiro, ou do povo da América Latina, onde a corrupção ainda é muito mais presente na vida, no que pese ela ser uma realidade mundial. E as universidades? Qual o papel das universidades na formação do cidadão? Vamos falar sobre isso, professor? Bom. Ó, não agora não, viu? O professor vai falar já já, ele vai tomar uma água aqui, porque fala que beleza, você está tendo uma aula de grátis aqui no Caracara. Hoje, ó, eu volto já já, Caracara nesse papo extremamente intelectual, esclarecedor e informador, para você que está do outro lado da telinha, Caracara também é cultura, Caracara também é educação. Eu volto em dois minutos, não sai daí não, é rapidinho, hein? Fico bravo, hein? Fica aí. Volto já já. Fico bravo, hein? Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio a SESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alguém comeu? Lugares interessantes. Você pode ir embora já. Não precisa de você mais. Pessoas com história para contar. E comecei a militar na política em 75. Levou borrachado de militar? E tudo com bom humor. Está pintando o cabelo na servinha. Palmirão Visita, um programa que informa e diverte. Não fui convidado, que vai lá para a entrega. Então, puxou de orelha, não fui convidado. Palmirão Visita, todos os dias aqui na TVC. Uma das cabeças mais brilhantes da cidade. Apoio a SESP. Uma sombra ofusca, um brilho, um olhar Uma dor que não quer calar Marcas tão profundas, inocência violada Mas isso tem que terminar Direito de brincar Direito de sonhar Direito ao amor, à esperança Direito de crescer Direito de viver Direito de ser feliz Direito de ser criança Direito de ser feliz Direito de ser criança Toda criança tem o direito de ser feliz Toda criança tem o direito de ser criança Pedofilia é crime Multiplique essa ideia Denuncie-o Direito de ser criança Apoio a SESP Apoio a SESP Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo Unidos somos mais fortes Passa parte da turnê da solidariedade Ligue e agende a sua doação Doe sangue e passe a bola para um amigo seu Apoio a SESP Apoio a SESP Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo Estamos de volta com o Caracara aqui na TV Circulando Batendo um papo hoje com o professor doutor da Unesp Professor Milton Lauerta Que está dialogando conosco Fazendo uma série de avaliações Sobre o cenário nacional O cenário mundial O novo modelo Que se estabelece hoje no mundo A partir dessa revolução Da informação através Da nova metodologia Das pessoas se comunicarem Principalmente através da internet Dos instrumentos De comunicação que existem hoje Na sociedade moderna Quero lembrar você que o Caracara vai ao ar Toda terça-feira Às 10 horas da noite Está aqui o site da TV Circulando Nele você pode conhecer Toda a programação da nossa TV E claro ao mesmo tempo Saber os horários e os dias Que o Caracara vai reprisar Quero mandar um grande beijo Para a dona Cecília Que não perde um programa Ela é uma das fãs mais assíduas Que o Caracara tem Para garantir Esse grande bop Que o nosso programa vem atingindo Em todas as casas Na cidade de Araraquara Estou falando da minha mãe Ela não perde um programa Obrigado viu mamãe A senhora de fato Gosta e cuida De verdade do seu filho Loirão Um beijo viu Chegando a semana agitada Eu não vejo a hora Da gente sair Para tomar aquele vinho Aquele jantarzinho É, é nóis Beijo para você Adoro falar da minha esposa Da família aqui viu Professor Faz muito bem O povo fica bravo hein Recebe o cara da corneta Pode cornetar Não tem problema Professor Antes de chamar o intervalo Eu falava E questionava A questão da corrupção Que é algo muito presente Na vida Do nosso país E também É algo muito forte Principalmente na América Latina E fazia uma observação De que também É uma realidade mundial Porém Assistimos com menos frequência Isso acontecer Em alguns países Mais desenvolvidos A corrupção Ela é muito mais Um retrato Dos políticos E da formação Dos políticos Do terceiro mundo Ela é um mal cultural Ou ela é uma realidade Que nesse país Não se pune Bandido de colarinho branco Eu penso que é um Híbrido de tudo isso Existe um modo De pensar a corrupção Na América Latina Uma forma de pensar Que se manifestar Essencialmente Nos países desenvolvidos Que é atribuir A corrupção Como se fosse Um desvio Exclusivo Dos Chamados Terceiro mundo Os que fazem parte Do terceiro mundo Eu penso que essa É uma leitura Preconceituosa Que a gente não deve Aceitá-la Há corrupção Também nos países centrais Não há dúvida Nos países de capitalismo Desenvolvido O que talvez seja Diferente É que em alguns Desses países Há mecanismos mais efetivos De controle Do gasto público De controle Das ações públicas Aquilo que os norte-americanos Qualificam como A contability Ou seja Que é prestação de contas Mecanismos de prestação De contas De responsabilização Que nós Estamos De certa maneira Aprendendo A pôr em prática De um período Mais recente E isso faz com que Apareçam muitos casos Identificados Como corrupção Que em outras épocas Talvez não passassem Desapercebidos Eu penso que Que temos mecanismos Em andamento E que não Dizem respeito Apenas a este último ciclo Do governo petista Mas que vem de antes Pegar um exemplo Que é importante A lei de responsabilidade fiscal Que é algo Que ainda tem Que ser aperfeiçoado Mas ela indica Numa perspectiva De melhoramento Do funcionamento Das instituições Então eu diria Que Em termos políticos Nós temos Uma dinâmica Em curso De aperfeiçoamento Institucional E que poderá Reduzir O índice De corrupção Do país Mas Essa é apenas Uma das dimensões A outra Que eu creio Que deve ser pensada É se Esse é um problema Exclusivo da política Ou é um problema Mais profundo E eu diria Que é um problema Muito mais profundo Com isso Eu não quero Cair Numa Numa posição Que poderá ser Interpretada De uma maneira Cínica De desculpar A classe política Pelos seus Malfeitos E eu penso Que não Eu penso Que a gente Tem que ser Muito rigoroso Na cobrança Dos representantes De fato Exigir a prestação De conta Agora O problema Está mais embaixo A sociedade brasileira Ela tem Alimentado Em nome Da E isso Para isso A mídia tem cumprido Um papel Muito negativo Tem se alimentado Todo um processo De crítica A atividade política Centrado na ideia De que a política É toda corrupta Como se a sociedade Não fosse corrupta Então eu fico Muito preocupado Com esses movimentos De ética na política Exigindo ética na política Como se o problema Da exigência da ética Fosse exclusivo A política Como se a sociedade Estivesse funcionando As mil maravilhas Como se os empresários Cumprissem todas as Obrigações trabalhistas Como se as pessoas Lidassem com o subalterno De uma maneira Que respeitassem Efetivamente seus direitos Como se as pessoas Não burlassem o fisco Como se as pessoas Não comprassem Carga roubada Para fazerem seus negócios Como se as pessoas Não comprassem Carros roubados E esquentassem Para viver e posar De bilionários Quando muitas vezes Não tem esse recurso CD pirata CD pirata Que aí digamos É uma coisa Mas tem toda a razão Que começa ali E assim nós vamos Mas isso é também Uma prática Vamos numa escala Industrial Certo Nós temos todo tipo De formas De burlar A legalidade As leis existem Mas como se diz Tem lei que pega E lei que não pega Como assim Lei não é sarampo Pega ou não pega Lei é lei Lei é universal Tem que valer para todo mundo Então existe um problema Na sociedade brasileira Que é uma enorme Conivência Com os malfeitos A questão não é fazer Isso foi acentuado No processo de democratização Porque em nome da crítica Ao autoritarismo Nós passamos a questionar A sociedade brasileira Todo tipo de autoridade Então o que acontece Nós incorporamos Uma lógica Que tem a ver Com a nossa história Com o fato de Não termos resolvido bem A herança da escravidão Que fez com que nós Passássemos a desenvolver O que eu tenho chamado Nos meus trabalhos Um tipo de moralidade elástica Nós somos extremamente exigentes Incorruptíveis Em determinadas situações Mas depende da oferta A questão é a seguinte O que é decisivo Não é fazer Deixar de fazer coisas erradas Porque todos sabemos Que estamos fazendo coisas erradas Ninguém é ingênuo A questão é não ser pego E isso vale para todos os níveis E com essa perda Da própria ideia De autoridade Pública e privada O que ocorreu Os pais têm sido Extremamente Nefastos Na educação Dos seus filhos Porque em vez de educar O filho Em vez de dizer para o filho O que deve ser Considerado certo e errado Mesmo que o filho Não concorde Mas a obrigação do pai É dizer Em vez de punir o filho Quando ele faz algo errado Não Os pais Acabam corrompendo Os seus próprios filhos Quer dizer Porque Não dão a eles a atenção O rigor da educação Que deveriam dar E o que acabam fazendo Comprando seus filhos Com bens De consumo Caros Com isso O que nós estamos gerando Uma sociedade De pessoas Composta por pessoas Onde o caráter Está sendo totalmente corroído E esse é o problema Grave para o futuro Joãozinho Não vou mais te dar O carrinho do bem 10 Não adianta pedir Não dou mais Mas é mais ou menos isso Porque Essa é a grande questão Muitas vezes o indivíduo O filho faz coisas erradas Ele está vendo o filho Fazendo coisas erradas O filho está tangenciando O crime O sujeito que De repente Não tem escolaridade Tem 18, 19 anos Começa a andar com roupas caras E tal E os pais não falam nada Porque muitas vezes É esse filho Que está trazendo dinheiro para casa Até compreensível Do ponto de vista Da dinâmica de uma família Só que Se a sociedade inteira Passa a se pautar Por essa lógica Como é que nós podemos dizer Que a corrupção Está apenas na política Nós temos um processo Em curso De grande dramaticidade Que inclusive faz Com que a própria educação Não seja mais valorizada Porque Ninguém está no horizonte De que Para ir para frente É preciso se superar E que se realizar Como ser humano Não passa exclusivamente Pelo acesso a bens materiais Mas passa por se construir Com uma pessoa Que tem autonomia Autonomia moral Que tenha clareza De que ela própria Deve se conter Ela tem que ser formada Para isso Ter autocontenção Ter equilíbrio Não pode ser um indivíduo Prisioneiro dos seus desejos Como é a sociedade de hoje Se nós prosseguimos Nessa lógica De que você só é feliz Se você consumir Ter acesso ao tênis de marca O carro mais Up to date Do mercado Evidentemente Nós estamos criando Uma deformação Uma deformação Que vai nos trazer Consequências caras E que vai evidentemente Penetrar a atividade política Os políticos Não fazem parte De um mundo a parte Até porque os políticos São um retrato fiel Da sociedade São eleitos Claro Então as pessoas reclamam E elas vão lá E escolhem o sujeito Que já está envolvido Com ilícitos anteriores Bom, isso é No mínimo Cínico Professor Milton Laureta Marina Silva É a esperança Da nova política Ou é a velha política Vestida de nova? Olha, eu não posso Fazer um juízo Pergunta dura essa Não, não, não Eu não posso fazer um juízo Tão duro Da Marina Porque Eu penso que ela tem elementos Que são Tradicionais Até pela sua formação E tem elementos Que são extremamente Renovadores Aponta para Dimensões que Têm sido muito Negligenciadas Na política brasileira E na política em geral Quer dizer A sua preocupação Com o meio ambiente A sua preocupação Com a sustentabilidade Quer dizer Ambas Não são preocupações Banais ou oportunistas Quer dizer Isso faz parte Da sua biografia Quer dizer Uma pessoa que vem De uma trajetória Humilde De luta E que tem Uma sinceridade Nesse sentido Que é admirável Talvez ela possa ser questionada Por uma falta De habilidade política E até um certo Lhe falta um certo Maquiavelismo De entender a política Na sua dimensão Mais crua Não que ela não saiba Disso intelectualmente Porque ela é uma mulher Inteligente Mas talvez isso seja Difícil para ela Agora o que eu diria O movimento O movimento que ela se propôs A liderar O movimento da rede A despeito do que vai acontecer É um movimento que está tentando Mais do que todos os outros Dialogar com esse momento novo A que nós nos referimos Está tentando lidar Com essa nova tecnologia Com essa sociedade em rede Com essa juventude Conectada Turbinada Acelerada Essa é a sua proposição Não vejo como um movimento Meramente Anticorrupção Porque ele até tem ingredientes Nesse sentido Mas eu vejo como um movimento Que quer Agrupar Agregar esses anseios Que estão difusos Isso é bom Só que qual é a questão E volto a ela Faltou-lhe na luta Pela constituição Da rede Um pouco mais de Maquiavelismo Porque era evidente Que não haveria Nenhuma boa vontade E aí O TSE Foi absolutamente Problemático Porque não quer dizer Que ele esteja errado Tecnicamente Ao não aceitar Um conjunto de assinaturas Só que não houve Essa mesma Esse mesmo rigor Com partidos Recém-constituídos Ou seja Valeu para a Marina A tese Do memorável Antônio Carlos Magalhães Para os amigos A lei Aos inimigos A força A força da lei Exatamente Foi essa a questão Porque se permite Desde o PSD do Kassab Já isso está em palma São partidos Que num certo sentido Eles são muito menos expressivos Seja o Solidariedade Seja o Proas Os próximos Eles são muito menos expressivos Do que o movimento da rede Isso sem nenhum demérito Para eles Tem todo o direito de existir Mas apenas Então o que houve Foi um excesso de rigor Provavelmente correto Do ponto de vista formal Mas excessivo Por que que isso é complicado? Porque Essa movimentação Que vinha se fazendo No sentido de aportar esperança A própria Perspectiva de futuro Ela foi abortada O que é muito ruim E aí eu te digo Com toda franqueza A Marina me surpreendeu Positivamente Porque eu não imaginava Que ela teria A reação que ela teve Ao procurar o Eduardo Campos E propor um novo movimento Um movimento No sentido de uma nova articulação Por que que eu vi Aí algo muito importante? Não sei Não tenho bola de cristal O que que isso vai significar Para a política brasileira? Se vai gerar Um ator político novo Com métodos novos? Não sei Isso eu não posso A priori definir Mas pelo menos Já prestou um papel Fundamental Para o processo No qual nós estamos Inseridos Que foi de Colocar a possibilidade De romper A polarização artificial Entre PT e PSDB Que tem empobrecido De maneira brutal O debate Sobre as alternativas De futuro Nossa isso é perfeito Então Esse papel já cumpriu-se O que vai acontecer Depende dos atores Depende de nós todos Depende de como As forças organizadas E a sociedade civil Vão se articular Para dar vida A isso tudo Mas Esse papel Já foi cumprido Quer dizer Temos possibilidades novas Não estamos condenados Aquele script Em que o PT Se apresenta Como o portador De toda a mudança E todos os outros Encarnados No PSDB São identificados Com o mal total Isso é algo lamentável Isso é algo lamentável A história não começa No momento Que nós entramos nela A história não começa No momento Em que nós nascemos O PT não começou O processo De democratização Do país Isso é Um engodo E tem que ser dito Com toda a clareza Tem qualidades No governo do PT Sem sombra de dúvidas Tem Como houve Qualidades também No governo do Fernando Henrique Cardoso E críticas devem ser feitas A ambos Em vários aspectos Mas nós não podemos Simplesmente tratar O PSDB Como se ele fosse O representante da direita O PSDB não é O representante da direita Insistir nesta polarização É um artifício problemático Que não vai educar A cidadania Há diferenças de projetos Há diferenças de programas Mas há elementos Que os aproximam também E é importante Ter esse movimento Em perspectiva Principalmente Para gerações mais novas Para que a gente Não alimente ilusões Que vão gerar lá na frente Frustrações maiores ainda Então Nesse aspecto O movimento da Marina Junto com o Eduardo Campos Já foi absolutamente importante Esse debate Ele daria Pelo menos mais dois programas Eu primeiro quero dizer Que eu sou fã da Marina Eu fiz uma brincadeira Aqui Em tom de provocação Mas eu Sou um grande admirador E acho que ela Prestou um papel fundamental Concordo plenamente Com o Milton A gente não sabe O resultado disso Porém O futuro e o tempo Irá dizer E esse tipo de conversa Me coça tanto Que eu queria tanto O meu espetáculo aqui É que eu sou o apresentador Eu não posso Então eu não vou Emitir a minha opinião Professor Milton Meu tempo está estourando Eu preciso acabar o programa Mas eu não posso Deixar de fazer Duas perguntas Que para mim São importantíssimas Aproveitando aqui A sua presença A questão Da ciência E da ética E o senhor Como alguém da universidade Eu queria muito saber A sua opinião O senhor é a favor Ou ao contrário A utilização de animais Como Mecanismos Para experiências científicas Principalmente na busca De remédios Para doenças Que levam As pessoas A morte No caso da AIDS Do câncer Isso é uma pergunta Que eu gostaria Que o senhor rapidamente Falasse um pouco Sobre isso Porque também está na moda Você virou aí Pauta nacional E último O papel das universidades No Brasil Eu tenho a impressão De que a universidade Ela tem muito A oferecer Para a sociedade Mas ela ainda é Extremamente Elitizada Dentro de si própria Ou seja Ela socializa muito pouco O seu conhecimento Para a sociedade em geral Estou equivocado É uma crítica injusta Ou o senhor também Compartilha dela Perfeitamente Bem Primeiramente A questão Da utilização De animais Acho que esse é um tema Importante Um tema que mundialmente Tem mobilizado A opinião pública Onde se desenvolvem Movimentos Em defesa dos direitos Dos animais Eu penso que tudo isso É muito complexo Porque Outro dia eu li um artigo Que eu achei muito interessante Que era um artigo Que tratava exatamente De um experimento Que foi feito Para a utilização De um remédio novo Uma droga nova E que ele foi feito Já na fase final Com os seres humanos Porque Se fez os experimentos Com animais Com macacos Deveria ter se feito Com beagles Pela questão genética Com os macacos O remédio Não causou nenhum problema Nenhum efeito Ou seja Nenhum efeito Nenhum efeito Nenhum efeito Nenhum efeito Nenhum efeito In vitro Com tecidos A mesma coisa Quando se aplicou O remédio Ou experimentou O remédio Em seres humanos Houve uma reação Terrível As pessoas começaram A passar mal Tiveram quase que Falência de órgãos E perderam Todos os dedos Das mãos E dos pés Então a questão Que se coloca Para nós É essa Em primeiro lugar O que é mais importante Se nós experimentarmos Em animais Nós vamos experimentar Em seres humanos É isso E nós vamos ter que Estabelecer hierarquias Entre os seres humanos Porque eu tenho certeza Que ninguém Em sã consciência Vai se prestar Se cobaia E nós vamos ter que Então impor isso Para quem? Para os pobres Para os desvalidos Eles serão os objetos Da pesquisa Porque a pesquisa Tem que ser feita Se queremos Encontrar a cura Para as doenças Tem que se pesquisar Como fazer isso? Esse é um tema Ético, complexo Tem todo um debate Em torno disso Nas universidades E fora delas E a minha posição É que os animais Não tem o mesmo status Que os seres humanos Essa é a minha posição pessoal O que não significa Que eu sou partidário De impringir a eles Um conjunto de sofrimentos Pelo contrário Deve-se buscar sempre Amenizar Todos esses experimentos Para que eles não causem Desconforto excessivo Para o animal É evidente Agora Pensando a perspectiva Dos direitos dos animais E o episódio recente Do sequestro dos beagles Como eu tenho chamado Não da libertação Do sequestro Foi impressionante aquela cena A pergunta A minha questão é a seguinte Havia beagles Coelhos Ratos E camundongos Levaram só os beagles E os ratos e camundongos Deixaram lá Então eu diria Gente que faz isso Que acha que está Fazendo algo extremamente Grandioso Do ponto de vista Inclusive da humanidade No fundo Tem um No seu íntimo Tem um fundo racista Ele vai dizer É uma discriminação Contra espécie Quer dizer O rato Ele não sofre Ele não é um animal Ele não é um animal Ele não sofre Só o cachorro Só o cachorro Ah mas o cachorro É mais próximo das pessoas Sim Se fosse talvez um cachorro Feio vira lata Não teria causado A mesma comoção Por que os beagles São utilizados Pela sua própria Estrutura genética Pela forma Como eles respondem Como biologicamente A determinados experimentos Então isso é fundamental Para que se possa Aperfeiçoar Não se trata De uma clínica Clandestina De um instituto Enfim De pesquisa clandestina Eles tinham verba Verbas Da CAPS Tinham verbas Do BNDES Tinham verbas De vários organismos Da Fiocruz Ou seja Eles têm qualificação Para fazerem aquilo Que estavam fazendo Que as pessoas Quisessem questionar O que se fazia lá Indo ao legislativo Fazendo um movimento Fazendo uma petição Um abaixo assinar Perfeitamente Nós queremos reduzir Os eventuais malefícios Aos animais O sofrimento Perfeito Agora fazer O que fizeram Não tem cabimento Invadir Uma instituição De pesquisa Destruir equipamentos Quer dizer Sequestrar os animais Que estavam no meio De experimentos Isso é uma aberração E eu não consigo compreender Como tem gente Que apoia isso Para mim Isso é um De um infantilismo De uma imaturidade Incompreensível Quer dizer E depois O que está acontecendo Não se sabe nem O que fazer com os cachorros Já começaram a tentar Vender cachorro na internet Compre o Beagle Que era do Instituto Royal Vai ser um ícone Do mundo futuro Enfim Tudo isso Tem um Que é meio de patético A respeito De um tema fundamental Que sim Deve ser debatido Pela sociedade Deve-se formar um juízo E deve-se ter Medidas Para que as coisas Causem o menor impacto No que se refere Ao sofrimento Nos animais Mas ao meu juízo Não há outra forma De encontrar soluções Para determinados problemas Dos seres humanos Se não for utilizando Experimentos com os animais Isso para mim é claro Hoje mesmo Se vocês abrirem os jornais Está lá colocado Um experimento novo Voltado para o tratamento De HIV De AIDS Exatamente Que está sendo feito Com macacos Como é que nós vamos fazer Nós vamos fazer com seres humanos Professor Em um minuto Que o meu tempo já chegou A universidade É que é assim Quando o entrevistado É bom O tempo voa Um minuto A universidade A universidade Como tudo Que nós estamos vivendo E eu já falei sobre isso Está submetida A mesma lógica Do Da aceleração do tempo Do predomínio Do raciocínio econômico De tudo ser medido Pelo custo-benefício Mas se nós pensarmos A universidade De 30 anos atrás Para a universidade de hoje A universidade nunca esteve Tão aberta à sociedade Seja do ponto de vista Da ampliação de vagas Que é um negócio monumental Se nós olharmos isso Em série histórica Você é a favor das cotas? Aí eu não sou a favor das cotas Mas se a gente entrar Aí vai É um debate complexo É um debate complexo Mas de qualquer modo A despeito disso Ela nunca foi tão inclusiva Como ela é hoje Quer dizer Os alunos têm bolsas Digo a universidade pública Bolsas como nunca tiveram Estímulos à pesquisa Projetos e mecanismos De manutenção do estudante Da permanência dele Na universidade Moradia Bolsa alimentação Bolsas de todos os tipos Enfim Então eu vejo aí Avanços expressivos Na universidade Mas qual é o problema Que eu sinto? Nós precisamos Restabelecer O princípio De que a universidade Existe fundamentalmente Para formar As novas gerações Não para adestrá-los Para o mercado E nem para se transformar Ela, a universidade Num instituto de pesquisa As duas dimensões São importantes Mas acima de tudo O que é decisivo Formar as novas gerações E nesse sentido A universidade Em um certo aspecto Está devendo Seja a pública Mas principalmente a privada Porque elas estão tentando Preparar as pessoas Para o mercado E ao mesmo tempo Tal como os pais Não estão mais Dizendo para os jovens Como que eles devem viver E aí me vem à tona Para encerrar Uma frase do Platão No seu clássico A República Onde o Platão Exatamente vai dizer o seguinte Toda vez que uma sociedade Se degrada O primeiro sintoma Se manifesta Nos seus professores Podemos dizer Nos pais também Que não sabem mais O que dizer para seus filhos Que não tem coragem De defender suas posições Que não tem coragem De dizer não Para esses jovens Porque querem se parecer com eles Porque não tem mais certeza De suas próprias convicções Eu penso que nós estamos Vivendo um momento Com essa característica E que sobre ele Devemos todos pensar Enfim É assim que eu vejo O momento que estamos Perfeito Só para você que não sabe Platão Não morreu há 10 anos Muito menos Nasceu Neste século Só há 2.500 anos Mas você vê Como o nosso mundo moderno Ainda prevalece Situações e condições Que foram vistas E previstas Milênios De tempos atrás Tá bom Professor Milton Muito obrigado Por sua presença Foi muito bom O nosso bate-papo Espero que o senhor Aceite o meu convite De voltar a trazer Estou faltando um monte De assunto aqui E eu tenho certeza absoluta Que numa outra oportunidade Estaremos juntos Agradeço Muito obrigado Gente Obrigado Estou atrasado Já tomei uma dura Da Aurora Do Gustavo O cara a cara Volta semana que vem Como eu falo Todo programa Não muda de canal não Se o que vier depois Não for melhor que o meu Pode ter certeza Que ele é diferente Até semana que vem Se Deus quiser E ele há de querer E ele há de querer